Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. A chuva pode simbolizar o sentimento de muita rejeição. Quando a chuva aparece em sonho, ela pode ser muito relativa. Ela pode ter muito sentido e ligação com algumas emoções, alguns sentimentos muito fortes. Não há pensamento suficiente com a cabeça. A pessoa deve não estar muito concentrada ou até mesmo concentrada para que ela possa focar em algo relacionado a relacionamentos. É importante avançar com muita confiança para não ficar com esses impedimentos. Certifique-se de ter uma abordagem muito equilibrada, uma abordagem equilibrada em sua vida. Quando ficamos pensando pelos cantos, alguns sentimentos muito fortes, devemos ter ciência para gerenciar esses sentimentos. A pessoa que sonhou deve ter a tendência de obter um conforto secundário, um conforto relacionado a uma pessoa de seu convívio e ela precisa procurar essa pessoa para receber alguns conselhos. Se pingos de chuvas elas ficarem caindo na pessoa, isso significa uma situação que a pessoa precisa levar a sério e resolver logo essa história. No entanto, se a chuva é algo negativo nesse sonho, a pessoa deve ter algum certo tipo de dificuldade, uma dificuldade em se comunicar com outras pessoas, principalmente para ela obter os seus objetivos. Se nesse sonho com chuva, além de chuva, a pessoa ouve o trovões, Isso significa que a pessoa deve estar se sentindo com muita raiva, raiva de acordar para a vida. A pessoa deve entrar no seu subconsciente e incluir alguns sentimentos e emoções muito prazerosas. Às vezes, a pessoa não tem consciência do mundo à sua volta e ela precisa ter consciência dessas coisas. Saiba que qualquer coisa negativa em relação ao clima, isso está totalmente direcionado, está totalmente associado ao estado mental da pessoa que ela se encontrou antes de sonhar com chuva. Por isso, é muito importante que ela preste atenção em seus sentimentos, principalmente nas emoções que ela teve por esse dia. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho